Como se já não bastasse a pressão de nunca ter vencido a principal competição de clubes da América, o Corinthians também defendia a invencibilidade brasileira na pré-libertadores. E, responsa pro Corinthians em libertadores, isso não vai dar certo não. Já não deu no Pacaembu, né, Odinei? No primeiro jogo, semana passada no Brasil, 0x0. Hoje, é empate por 0x0. Na Colômbia, teremos cobranças de pênaltis. Qualquer outro empate, passa o Corinthians à próxima fase. E agora, quem vencer, fica com a vaga e vai para o Grupo 7 da Taça Libertadores da América. Odinei, faz o seguinte, aproveita o embalo e dá um panorama do time aí, vai. Hoje o Corinthians sem Roberto Carlos, machucado, e sem o Bruno César. O Tite acabou optando pela presença do Paulinho ali no meio campo, um volante. Ai, 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 tirar meia pra botar volante? Tite, gostei não, hein, Tite? O torcedor corinthiano também não gostou. Haja sofrimento no primeiro tempo. Vem o drible, o jute, bateu direto! Tá no Santos. Entrega a bola no meio, entregou errado. Olha o contra-ataque do time... Do Tolima? Sem nenhum meia no time, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo penaram contra a defesa do Tolima. Ronaldo, pé direito! Esporte V, canal... Pra piorar, a defesa do Corinthians não escutou as dicas de ontem do E-Gol. A zaga também não pode vacilar com a malfadada linha burra de impedimento. Até porque o nome já diz, ela é burra mesmo. E dessa vez é pouco provável que a arbitragem dê outra forcinha. Mas o programa não deve passar na Colômbia, né? Só pode ser isso. Tite e Ramírez também não viram o programa de ontem. Na hora do sufoco, Tite precisa tirar um coelho ou um catito da cartola, né Ramírez? Peruano entrou de novo, mas dessa vez ele não foi o coelho da cartola, não. Ramírez expulso. Daí em diante, a vaca corintiana foi pro brejo. E a Libertadores 2011 também. Gol do Tolima! Sozinho Medina!